E agora vamos de números positivos. Blumenau bate recorde de geração de emprego em Santa Catarina. Desde que começou a ser computado o Cadastro Geral de Empregos, em 99, Blumenau não registrava um saldo tão alto de empregos entre os meses de janeiro e setembro. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, só neste ano já foram criados quase 10 mil novos postos de trabalho só em Blumenau. Um número 29,5% maior se considerado o mesmo período de 2009, quando a crise mundial atingiu a cidade. Blumenau recuperou-se este ano, tanto da crise econômica quanto da tragédia, e hoje é um dos líderes do emprego em Santa Catarina. Em comparação a outras cidades do estado, no mês passado, Blumenau perdeu apenas para Joinville. A principal cidade do Vale gerou 813 novos postos de trabalho. No saldo Joinvilense foram geradas 1.200 vagas. Quem é qualificado já está trabalhando, né, e a qualificada nós temos que estar treinando. Essa é a grande dificuldade, né, encontrar pessoas que estão aptas, preparadas e que queiram realmente trabalhar no comércio. Olha, mesmo com a tragédia de 2008, uma tragédia daquelas que sofreu a cidade de Blumenau, o prefeito João Paulo Clonibain conseguiu colocar a economia do município nos trilhos. E agora, mais uma vez, Blumenau bate o recorde de geração de empregos, principalmente de empregos qualificados.